Hoje não dá para voar, o Miss Behaving está em manutenção, mas não dá para ficar longe da aviação, né? Então eu vou fazer o que a gente gosta, né? Vamos ver avião. Estou em um dos lugares preferidos para mim, olha só aqui atrás, estou na Impaer, onde o Miss Behaving nasceu. Vamos dar uma olhada no que eles estão fazendo lá? Aqui na Impaer, hoje em dia a Impaer não produz mais do Conquest, mas o dono da Impaer, que é o Caio, ele produz lá nos Estados Unidos o Colt. Então ele está trazendo para o Brasil, já trouxe para o Brasil na verdade, a fabricação de algumas partes do Colt, inclusive a asa, né? Então essa aqui é a linha de fabricação dele, né? Está parada agora porque o pessoal está almoçando. É, mas é só o trabalho, ela trabalha aqui, ó. Daqui, aqui, está vendo? Na verdade, aqui, ela trabalha aqui, ó. Olha só que coisa linda essa carenagem toda de metal, ó. Isso aqui, assim, nesse metal polido, dá para fazer um negócio muito bonito. Olha só a qualidade de construção do cara. Ficou muito legal esse projeto do Colt. Então é isso aí, olha que legal aqui atrás, ó. A montagem do Colt. Aqui ele fabrica a carenagem, as asas. E aí ele despacha para os Estados Unidos, lá é montado o modelo final. Assim que ele conseguir também a homologação desse modelo junto à NAC, ele vai começar a produzir e vender para o Brasil também, né? Ou quem sabe até produzir aqui e vender o avião pronto, né? Vamos torcer para que saia logo, porque é um belo projeto. Fui convidado pelo Caio para fazer um teste aqui na hélice nova que ele está desenvolvendo. Então, aqui tem um Pong Quest que tem exatamente a mesma configuração do meu. O mesmo motor, o motor já virou seis cilindros. E ele desenvolveu uma hélice de madeira para esse avião. Então, ele me convidou para fazer um teste, voar com ele e dizer o que eu sinto aí da performance. Então, vamos lá. Vamos para o acionamento. Chave, master. Três segundinhos de bomba. Vamos lá, selector a zero. Magnetos. Lembra? Aqui eu não puxei o fogamento, ele está quente, né? Está quente, o manetinho um pouquinho à frente só. Não, vamos lá. Não, não, não. Não, 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 não. Vou, Prima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.